Salve, salve seus noias, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Fala Cadabra Podcast, tô muito feliz, tava muito empolgado com esse dia, trouxe um convidado aqui que vocês já sabem, mas eu vou apresentar formalmente aqui, é o convidado, ele é diretor do maior canal de barca do Brasil ou do mundo? Cara, eu acho que do Brasil, precisamos checar isso, enfim. Do mundo, do mundo, acabou de confirmar aqui pra gente, maior canal de marca do mundo, Robertinho, diretor de Coisa Nossa, cara, muito obrigado. Eu, cara, valeu. Por ter topado ser o primeiro, cara, ser a minha cobaia pra essa bagaça horrível que é isso daqui, o cenário é bom, a equipe é boa, o convidado é top, o apresentador, nem tanto, mas a gente vai extrair o suquinho desse bagaça seu aí. Beleza, é nóis. Antes disso, eu preciso falar dos meus patrocinadores, que são alojademagica.com.br, que vende baralhos importados pra você que gosta de fazer mágica ou até pra você que curte jogar um pôquer, jogar um truque, quer ter um baralhinho ali, ó, daquele top com qualidade, aquele que desliza, que você abre aquele leque bonitão. Inclusive, o Robertinho vai ganhar um baralho aqui hoje, ele vai mostrar pra vocês. Lojademagica.com.br, baralhos, DVDs ensinando mágica, meu livro, acessórios de ilusionismo e kit de mágica. Você que quer comprar um kit de mágica, não vai nesses da Estrela da Grow, eu tô aqui pra fazer a contra-propaganda. É horrível, cara, ver uns negócios de papel, tudo horrível, você vai fazer a mágica. Sabe aquela sua tia avó com Alzheimer? Nem ela cai na mágica desses kits de mágica. Inclusive, o Pyong lançou um com eles, é horrível também. Não compre, compre em lojademagica.com.br. Se você usar o cupom FALACADABRA, tudo junto, você ganha 10% de desconto em lojademagica.com.br. E temos também um segundo patrocinador, que são meus cursos de mágica em magicaprofissional.com.br. Você quer aprender mágicas com baralho? Tem um curso só de mágica com baralho, completinho, teoria, técnica e prática. E também tem o curso de mágicas com objetos pra você impressionar qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar. E usando o mesmo cupom FALACADABRA, você não ganha nem 10, nem 20 e nem... Não, 30 ganha, 30 ganha. Eu ia falar nem 30. Ganha 30% de desconto nos cursos de mágica em magicaprofissional.com.br. Torne-se um mágico, você também. E é nóis, Robertinho. Coisa linda. Não, segura. Você tem que falar do seu canal de corte, meu amigo. Ah, esqueci. Eu sabia que eu ia esquecer, cara. O canal de corte está aqui na descrição. Nós vamos destrinchar todos os episódios, mastigar eles pra você. Vai virar uma papinha, você só vai degustar eles. Então, segue o canal de corte, porque é lá que a gente vai postar as polêmicas. Robertinho falou A, nós vamos falar que ele falou B. Não, não. Porra. O canal de corte é pra prejudicar o convidado, combinando? Exato. É isso. Eu confesso que isso não me deixaria feliz, pois é um moço simpático. Olha aí, tá vendo, cara? É um moço que tem um certo carisma. Mas, Roberto, as coisas não funcionam assim. Às vezes... Diretor é tudo filha da puta, cara. É. Exatamente. O bom é que aqui não vai ter corte. Então, vocês vão ouvir o Robertinho falando palavrão pela primeira vez na internet. Não vai ter pi, cara. Não vai ter pi. Não vai ter... Como que chama a musiquinha lá do... Never Gonna Give You Up. Não vai ter riqueza. Riqueza? Será que tem? É Rick Astley. A seleção musical pra censuras no Coisa Nossa. O que é o editor do Coisa Nossa? Cara, lá a gente tem dois editores incríveis. É o Léo e a Lívia. Eles são muito, mas muito acima da média. Eles criaram essa piada. Eles são geniais, cara. Eu pago... Tem o humor do Robertinho. Tem o humor do convidado que tá participando da vez. E tem o humor do editor. Cara, os três casados. Fica uma coisa linda. Preciso apresentar também o meu querido diretor daqui. Por favor. Zero bens. E vai estar aqui com a gente fazendo esses comentários. É o meu... Como é que chama o cara do... Ou é o Alex, né? Do Jô Soares. Esse é o meu Alex. Não tem o mesmo talento com bebidas e nem nada disso. Mas a gente pode tratar dessa maneira, né? Então, legal. Gostei, gostei. Seja bem-vindo, Zero Bens. Muito obrigado. Muito obrigado. Oi, Brasil. Roberto. Espero que a gente consiga extrair coisas muito interessantes de você, Roberto. Porque você é um cara muito engraçado. Você é um cara muito solto. Mas aqui a gente tá te vendo como? Eu tô te vendo, assim, com um ar um pouco ousado, né? Uma coisa mais... Assim... Pô, mano. Nem começou. A gente quer ver esse outro lado do Roberto. Beleza. É nóis, cara. Cara, eu quero saber, antes do Coisa Nossa, com o que você trabalhava? Cara, eu já fiz tanta coisa, mas assim, especificamente antes do Coisa Nossa, eu tava trabalhando num canal de varejo aqui de São Paulo, é Mega TV, cara. É o formato que era Shop Tour, que a molecada, os jovens não vão conhecer, mas enfim. É o cara que vai na loja de sofá, é o cara que vai na loja de cozinha e vende imóvel, vende imóvel planejado. É um botine a domicílio. Cara, sim. O botine ainda tem o formato ali de Shop Time, esse formato é muito mais informal, é mais acessível. O cara que tem a loja de bairro, ele consegue anunciar nessas emissoras. É a Silvia Design. Tá. Mas você não era o que apresentava. Não, não. Você dirigia. Eu fui lá pra fazer um programa de... Alguns programas de conteúdo, eu fiz, cara, programa de automóvel, a gente fez um programa com a Solange Frazão, na época. E aí, depois desses programas acabaram e eu acabei cuidando ali da produção desse dia a dia. Tá. Que aí são, enfim, tem treta de todo quanto é tipo. Mas assim, era um negócio totalmente diferente. Aham. Pô, trabalhar com varejo e ter caído nesse outro trampo que, cara, é muito... Eu começo só de dar risada, do cara sair de um programa de varejo e ter que lidar com Matheus Canella, Lucas, Igor Guimarães e Diogo Defante. Sim, é um extremo totalmente diferente. Eu cheguei na produtora que a gente trabalha na Snack pra fazer um outro tipo de canal. Era outra coisa e chegou esse projeto lá e veio pra mim. Então você trabalha pra Snack ou pro Guaraná? Isso, eu sou da Snack. Ah, você é da Snack. Eu achava que era do Guaraná. Trabalho pra Snack. Tá. E aí, como é que você foi parar na Snack? Cara, na Snack foi o seguinte... Pra quem não sabe, a Snack é uma produtora voltada à internet, né? Sim, é uma produtora... Vídeos do YouTube, digamos assim. Não, YouTube não, né? No geral. É, Social Video. É uma empresa que entende muito de todo esse tipo de vídeo. Desde YouTube, GTV... Pra galera ter uma ideia, a Snack fazia o Ilha de Barbados, o canal do... O canal do Rafinha. Olha que legal. Aqui eu gosto assim. Olha aí, que maravilha. Assim que eu gosto. Quem mandou hoje todo mundo desligar o celular? Quem que foi? Foi o Meca aqui, hein? Oi. Eu vou te colar, diretor. Não. Puxa, puxa, puxa orelha. Cara, como é bom brigar, né? Quando não é a gente. É bom isso, cara. Mas na Snack não é o teu Ilha? Quem mais que faz na Snack? Tem uma blogueira famosa também que eu lembro que fazia lá. Cara, fazia a Gabriela Publiese. Isso, isso. Mas assim, lá já fez muita coisa. É uma empresa muito legal que tem... Cara, tem diversas marcas que estão fazendo conteúdo lá. E assim, recomendo. É, eu entrei em contato. Antes de começar o podcast, que eu entrei em contato. Eu tô esperando a resposta da hoje. Ah, Felipe, que bom que você levantou essa bola. Por quê? Porque eu tenho uma coisa a tratar com o Roberto. Ih, cara. Eu tenho um expose pra dar no Roberto. Aí, ó. Roberto, vamos... Ah, mas peraí. O princípio de um programa de entrevista num podcast tem que tratar bem o convidado. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. A gente só tá preocupado com corte bombado. Eu tô vendo. Roberto, vamos voltar no tempo. Vamos. Voltar no tempo. Um dia, o Coisa Nossa fez um concurso. Ah, quero ser um Coisa Nossa. Sim. Lembro, lembro, lembro. E fez ali. Tinha vídeos bons, tinham vídeos mais ou menos, tinham vídeos ruins, mas tinham vários vídeos. E apareceu ali um vídeo com fantoche. Que era uma senhorinha, um fantoche de uma senhorinha, chamada Vó Venúzia. Fez um videozinho incrível, genial, a pessoa por trás disso. Não vou revelar quem é. Ok. Mas é muito boa, a pessoa. É. E fez o vídeo lá. O Felipe achou engraçadíssimo. Nossa, Roberto. E ele nem foi selecionado. Eu passei mal. Nem foi selecionado, Roberto. Olha, eu vou te falar uma coisa. O critério era muito fechado. Então, a gente tem que ver, em primeiro lugar, se ele atendia aos critérios. Ah. Ele tinha que ter até um minuto. Ele tinha que ter o Matemática Brasileira. Você leu o regulamento? Não podia ter nada de palavrão ou de questão política. Então, eu tenho que analisar. Mas, assim, falando sério, o concurso foi muito legal. A gente recebeu, cara. Eu lembro, eu acompanhei ele todo. A gente recebeu muita coisa. Sei lá, foram mais de 600 vídeos, assim. Ou que você fala, putz, 600 não é um número grande? Não, cara, é gigante. Vai assistir um por um. Porque a gente tinha que ver. Assim, o que facilitava é que a gente realmente colocou essa regra de tempo. Então, cara, se a gente dava o play no vídeo, se ele tinha um minuto e meio, já pulava. Tá. Porque tinha uma regra ali pra se seguir. Mas, assim, apareceu muita coisa legal. Tinha muita coisa ruim. Muita. É. Vocês colocaram até alguns trechos de umas coisas. Mas, assim, apareceu muita gente legal. Foi interessante fazer pra gente ver a galera fazendo conteúdo também. Porque, pô, o Felipe constrói, cara. A gente criticar é uma coisa. Mas quando a gente é produtor e faz o conteúdo, muda, assim, a tua cabeça. E é muito difícil uma pessoa entender isso sem ela tentar fazer. Sim. Você nunca... A pessoa sempre acha que é uma câmera, ligou, começa a falar um monte de abobrinha. Não é. E vai deixar engraçado e vai fazendo. E o que sai, saiu. Cara, às vezes um conteúdo, ele é programado por meses, tá ligado? E aí você graça, você começa a gravar e você fala, pô, não tá ficando legal. Vamos começar de novo? Vamos fazer de outro jeito? Vamos gravar outro dia? E conteúdo de mágica, cara. Às vezes eu faço uma puta mágica difícil pra caramba na rua e a reação da galera é tipo, pô, legal. Eu não vou por esse vídeo. A mágica ficou boa, eu fiz tudo certinho, mas a reação não foi legal. Vai estragar meu vídeo, vai estragar a imagem que o canal tem. É porque a tua produção não era boa igual a do Cris Angel que eu falei pra você já no WhatsApp e eu vou reclamar aqui. Eu passei a te odiar o Cris Angel por causa de você. Fiquei com muita raiva, cara. Mas você queria ser enganado pro resto da vida com aquela foto da rua? Ah, eu fiquei triste, mano. Eu fiquei triste, cara. Mas assim, tem que deixar claro pras pessoas que não é... As pessoas brigam comigo, falam assim, fala que o Cris Angel é fake, mas qual mágica é de verdade? Não. Tá ligado? A mágica é fake quando, por exemplo, tá lá na gravação... Sim. O que está acontecendo ali é o que vai pra TV depois? Não, né? Não, mas nem perto daquilo. Você queria continuar com a mentira, Roberto? Cara, eu fiquei triste. Eu lembro que eu era tão... Principalmente aquela mágica da senhora que é dividida ao meio. A mesma que o Vilela falou no podcast... Ele ficou triste também? Ficou, mas, cara, eu não sei como é que vocês caem num negócio desse. Cara, eu não sei. Era outra época. A mulher, só pra galera entender, né? Pega uma mulher e um cara, deita os dois num banco, né? E aí corta os dois no meio e pega a perna da mulher e põe no cara e a perna do cara põe na mulher. A mulher com as pernas meio peluda, tá ligado? Não faz sentido. Do meio da gravação pra frente. A sombra do banco começa no lugar. Uhum, isso é foda. Eu fiquei com muita raiva quando eu vi o teu vídeo. A hora que você pisca o olho, a sombra tá lá longe. Tipo, os caras começaram a gravar 11 da manhã. Do nada, é 7 da noite quase, tá ligado? Eu fiquei muito... Mas assim, eu tô enchendo o saco, assim. Eu sei. Foi incrível, porque, cara, o Cris Angel... Mas você vai vir no meu podcast... Ah, o cara fez um expose comigo, eu vou aproveitar também, né? Ah, virou bagunça. Então, é assim que a gente gosta. É uma pessoa, não tem nenhum respeito. Virou Brasil, é assim que a gente gosta. É assim que a gente gosta. Tá, aí... Nossa, eu não sei nem onde eu tava. O que ele tava falando? Eu vou tentar voltar, vou tentar voltar. Aí você entrou pra snack. Isso. E pra você ficou designado pra cuidar do Guaraná. Cara, antes de Guaraná, eu fiz um outro canal, que era da Viva. Chama Desafio. Era um canal que... Cara, a gente ia pro parque, tem lá em Rio Quente e na Costa do Sauípe. E, cara, a gente pegava youtubers e fazia desafio. De, cara, tem que pular na piscina e tal. E era um jeito de... É um jeito muito legal de chamar o parque. Ia bem pra caramba. E aí eu assumi o Coisa Nossa. E chegou uma hora que ficou inviável cuidar dos dois. Entendi, entendi. Porque ele é gigante hoje. Qual? O Coisa Nossa. Sim, sim, sim. Absolutamente. Sim. Pô, eu não perco... Não, vou falar que eu não perco um, eu perco. Eu perco. Assim, eu tenho os meus favoritos. Se não são... Se não é o meu quarteto... Porque os outros que vocês levam lá, eu vejo que muitos são mais da área do game. Tem uns que são famosos pra caramba, mas fora da minha bolha. É, o Gemma Please provavelmente é um cara do game. Por exemplo, o... Como que chama aquela... Que é a LGBT que grava com vocês? A Samira. A Samira. Eu adoro ela. Eu também adoro, cara. Não é da minha bolha, mas sempre que ela aparece, eu assisto porque eu gosto. Cara, a Samira... É que ela vai com uma certa frequência menor, né? Sim, vai mesmo. Mas eu dou muita risada porque ela te faz rir muito. E aí... Sim. O Robertinho rindo, o Brasil ri, né? O Brasil ri. Que bom, cara. É que vocês não conhecem meus vizinhos. E aí fica de poder. Viu? Os caras devem ficar loucos. Deve falar, esse cara é louco. Cara, eu tenho muita vergonha de gravar em casa por causa dos vizinhos também, às vezes, cara. Hoje você deu uns berro lá em casa que eu fiquei morrendo de vergonha. Eu não grito, não dei berro nenhum. Você já chegou a ver o ET Peru, um quadro que eu fazia? Não, cara. Eu tenho um quadro, cara, que eu... Na pandemia eu não consegui ir para a rua fazer mágica. Aí eu falei, vou fazer mágica no Omigo. Aí só que eu fiquei com vergonha de ligar a câmera, eu em casa, o Omigo, eu não sabia como é que era. Me falaram que tinha muita piroca lá, que tinha uns caras meio... Tá ligado? Você ficou com medo de gostar? É. Ah, tudo bem. É isso. Ficou com medo de gostar. Olha como ele sorriu. É uma coisa louca, né? Eu fiquei com muito medo de gostar. Aí eu falei, se eu gostar, eu não quero que ninguém saiba. Então eu vou pôr um filtro no meu rosto. Aí o primeiro filtro que eu achei lá era um filtro de um ET verde. E no que eu coloquei o filtro de ET, eu falei, legal, agora eu vou fazer com o filtro de ET para testar o meu equipamento aqui, meu computador, a gravação da tela, ver se funciona. Aí depois, se eu ver que não tem nada demais, eu tiro o filtro e faço as mágicas. A hora que apareceu o filtro, a primeira pessoa olhou e fez, meu Deus, um ET! Eu comecei, com uma voz meio... Entrei num personagem que eu inventei na hora. Primeiro vídeo deu, acho que, 600 mil views. Cara. Só deu falando... Aí era com gringo, né, o primeiro? Era. Era eu perguntando para gringo para eles me citarem cinco países da América, dos Estados Unidos. Não, cinco. Era cinco? É. Cita para mim cinco países da América, eu falava para eles. Mas em inglês. Eles, ah, Califórnia, Ohio, Massachusetts... Eu não sei nem se Massachusetts é um estado, mas... E eu, não, 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 não. Estou perguntando para você me citar países da América, não estados dos Estados Unidos. Não, mas a América é um país. E aí eu entrava nessa treta com os caras. E, cara, isso rendia, mas rendia. Eu só ia dando corda. E isso foi para o ar? Isso foi para o ar no meu canal de mágica. E bombou no meu canal de mágica. Aí eu tentei retomar esses tempos, aí eu postei vários depois, comecei a brincar com o brasileiro, fazer perguntas para adivinhar capital, para adivinhar estados e tal. Foi bem, aí eu parei por um tempo, a hora que eu voltei e não ia mais. Por que eu entrei nesse assunto? Sei, a gente estava falando de conteúdo, enfim. Mas assim, só... Por que eu entrei no ET? Por que eu fui parar nesse... Sei lá. Eu também não sei. E é bom que a gente está... O papo está bom. Tá, então tá. Mas assim, isso que você falou acontece muito. Acho que todo mundo que faz conteúdo... Cara, sempre acontece isso. Tem um negócio que você, que nem você, estava gravando ali, ah, vou testar e acabou subindo e foi bem para caramba. Às vezes tem uma coisa que é muito simples, que você fala, putz, isso não vai dar nada e arrebenta. E às vezes um vídeo que você se dedicou... É, mas cara, eu não vou falar que é sempre. Eu posso falar que talvez seja, a maioria das vezes, a coisa despojada e sem querer é o que funciona melhor. E aquilo que você se programa, que você planeja, que você escreve, geralmente trava. Sim. Que a pessoa sente que aquilo ali não saiu muito de improviso, às vezes, talvez, não sei. Mas aí, vamos voltar então para o Coisa Nossa. O que eu queria saber? O Coisa Nossa começou quando? Cara, o Coisa Nossa começou, eu acho... A gente agora, se eu não me engano, no meio do ano, a gente já está indo para dois anos de Coisa Nossa. Mas você está desde o começo? Estou desde o começo. Tá, isso é muito bom. Por quê? Como que começou? Quais foram as primeiras pessoas? O conteúdo era igual, era hoje ou era completamente diferente? É assim, a gente foi achando um caminho e deu muito certo. Mas assim, o primeiro vídeo do Coisa Nossa é um vídeo do Fute Paródias, lançando uma promoção, que a gente lançou o Coisa Nossa durante a Copa América do Brasil. Tá. Aconteceu ali a Copa América e, pô, como a gente vai ligar o Guaraná e o Brasil e tal? A gente tinha uma campanha do Alejo, que foi bem legal. E aí lançamos um vídeo do Fute Paródias. Alejo, para quem não sabe, era o cara do Superstar Soccer. Superstar Soccer, exato. Aí é só quem tem mais de 25 anos, vai lembrar. É, foi essa campanha do Alejo, inclusive, acho que foi nela que teve uns depoimentos tipo do Zé Trajano, não foi? Dos caras falando, não, era um cara assim, fora de série e tal. Cara, eu não sei. Com a gente, não. Mas provavelmente em outras campanhas, em outras vertentes dele, pode ter tido. Não tenho certeza. Mas assim, a gente fez esse vídeo, era um Fute Paródias cantando uma música sobre o Alejo, falando que ele era foda e tal. E a gente estava, e era uma promoção, e estava dando camiseta, acho que do Gabriel Jesus autografado, acho que sim. Depois disso, a gente fez um vídeo com o pessoal do vosso canal, que faz desafio de futebol. E aí a gente gravou o primeiro vídeo com o Canela. Ah, tá. Que foi um vídeo que a gente... Tá, como a gente vai aproveitar isso? A gente fez um vídeo de portunhol. Pô, os brasileiros vão... Lembra desse vídeo, lembra desse vídeo. Os brasileiros vão receber os gringos aqui, vamos afinar o portunhol de todo mundo. Tá. E aí a gente gravou esse vídeo. E como que vocês chegaram no Canela? Como que foi essa escolha? Cara, o Canela já era um... Eu não conhecia. Tá. Eu não conhecia. Ele chegou lá o primeiro dia. Eu, assim, sempre que chega alguém novo no canal, eu assisto vídeo pra entender quem é o cara. E hoje, porque ele é um canal que já tá formatado. Então é muito mais fácil trabalhar desse jeito. Mas, assim, chegou de pesquisa, cara. Chegou de pesquisa, de entender quem performa, quem não, quem tinha a ver com... Então vocês já tinham, antes de começar o canal, essa ideia de nós vamos fazer um canal pra agradar os jovens brasileiros. Cara, a ideia é sim. A ideia é entregar conteúdo legal pro jovem. Porque, cara, se não for do jeito que eles estão acostumados, se a gente quisesse forçar qualquer outra coisa, não ia ser legal. Tanto é que a maioria das marcas tenta sempre forçar de alguma forma e por isso que nunca vai. Sim, sim. E a gente achou esse caminho e é difícil pra caramba, cara. É difícil. Eu imagino, cara. Não parece, mas é. Eu imagino, porque, cara, você tem que tomar muitos cuidados. Pra quem nunca trabalhou com marca, cara, você não pode pisar em alguns cenários, né? Sim, sim. Eu acho que, assim, de verdade, tem uma coisa que é bem importante. É evidente que trabalhar com marca é muito difícil. Mas, assim, e todo mundo, ah, pô, não vamos confiar. Mas, especificamente eles, a gente tem um cliente que confia muito. Tá. O cliente joga muito com a gente e entendeu o que a gente tá fazendo. Então, isso é muito importante, assim, a gente... Vocês criaram um produto dentro do canal que foi o Guaraná de Canela, né? Cara, foi. Foi. Cara, isso é sensacional, velho. Eu, quando... Eles abraçaram uma ideia que surgiu da internet. Sim. Da garotada, né? Quando a gente começou o canal lá atrás, se me falassem isso, eu não acreditaria. Que foi... E foi absurdo, assim. A gente vendeu muito. Eu não consegui comprar, eu tentei, eu não consegui. Pô, cara, eu... Depois eu te trago. Eu não tenho mais o líquido, eu tenho a lata. Eu tenho a lata vazia. Mas, assim, isso virou... É bom? Cara, é bom. Ele é mais doce. Tá. Mas, assim, realmente você toma, tem uma essência de Canela, assim, né? Que legal, legal. É gostoso. Foi diferente, foi uma experiência incrível, cara. Nossa, quando chegou na mão do Canela a primeira vez, você via no olhar dele o brilho, a felicidade, né, cara? Mas, cara, foi um sentimento de vitória pra todo mundo. Pra todo mundo, imagino, imagino. Então, foi... Eu também não... Eu queria não conseguir comprar. Acabou muito rápido e, puta, eu fiquei com aquela vontade. Hoje, eu acho que eu desenvolvi na minha cabeça a teoria de que se eu lamber o Matheus Canela, ela vai ter o mesmo gosto do Guaraná. Então, eu preciso um dia conhecer uma sem ele perceber. Pô, vamos... E... Vamos resolver isso, vamos resolver isso. Cara, sabe? Eu vou contar uma história do Matheus Canela aqui que é bizarro. Eu trombei ele na BGS do ano passado. O ano passado não teve, né? Do ano retrasado, 2019. Sim. Na BGS ou na Comic Con, não lembro qual... Desses eventos dos nerds, dos nerdola. E eu vou, porque eu sou muito nerd, mas eu gosto dos nerds. Eu acho eles fofos. E aí, cara, eu vou lá, eu tô muito mais acostumado a ser parado pra tirar foto com a molecada e tal, do que eu parar. E, cara, acontece uma coisa. Cada vez que você vai conseguindo mais público e tal, você vai ficando com mais receio de abordar os caras que você gosta, tá ligado? E eu vi o Matheus Canela ali e ele tava bem no algizão dele, assim. O canal dele tava estourando, no Coisa Nossa ele tava estourando. E eu, tipo, cara, eu queria muito tirar uma foto com ele, mas eu fui um completo de um idiota. Você não tirou? Não, eu fiquei com o meu ego, assim. Eu falei, eu não vou tirar, porque eu também sou youtuber. E eu, puta babaca pra caralho. Mala, né? Mala, fui mala, fui mala. Perdeu a chance de lamber o Canela. Porque, cara, na BGS você nunca sabe também se as pessoas que estão conversando com você ali te conhecem ou não. Porque você fica naquele chiqueirinho dos youtubers ali, que tem comidinha ali, eu não saio dali. Tá trocando ideia. E aí eu fui conversando com um cara aqui, outro ali. Uma hora eu tava conversando com o moleque do Super Combo. Eu não sabia que ele era do Super Combo, ele não sabia que eu tinha um canal de mágica. Ele adorava mágica e eu adorava o Super Combo. E eu não sabia. E aí o Matheus chegou com o Lucas. O Lucas eu já conheci de vista, fiz assim. E o Canela, tipo, oi. Eu, tipo, vou tirar uma foto com ele, cara. E aí eu só não tirei. A partir de agora, cara, se eu ver, sei lá, o Batoré na rua, e eu nem sou fã do Batoré. Sim. Eu vou tirar foto e foda-se. Tem que trocar ideia, cara. Foda-se, porque depois eu fico arrependido. Então, Matheus, a hora que eu te ver eu vou estar com muita mais vontade de tirar uma foto com você. E aí eu também vou testar o Guaraná com ele. O sabor. Cara, eu faço de um lado e você faz do outro. Legal, legal. Ah, é, você vai ter que testar nele, né? Que eu ia falar, putz, não tem mais o Guaraná. Você vai, eu entendi. Não, é, a gente vai lamber o Canela. Eu entendi, entendi, tudo bem. Mas eu tenho que esperar a pandemia passar. É melhor. A gente é sem vergonha, Roberto. Foi tudo um truque pra lamber ele. É, cara, tudo bem. Eu não sou gay, mas o Matheus Canella flora um negocinho em mim, Matheus. Um bom corte? Excelente. Um bom corte, um bom corte, um bom corte. Tá, aí depois o Matheus fez esse primeiro. Sim. E aí já foi bem? Cara, já, já foi bem. Inclusive, esse é muito legal, porque assim, eu tava, eu tava fazendo esse outro canal e tava na costa do seu hippie gravando, e aí chegou a V1 desse vídeo, aí eu falei, putz, cara, que coisa louca. Tipo, já elogiei o Léo, que... V1, só pra explicar o pessoal, é a primeira edição. Isso, a primeira versão, porque assim, qual que é o processo lá? Eu gravo, vai pro editor, o editor manda pra mim, eu assisto, faço uma revisão pra que ele possa ir pro ar. Dar os seus pitacos. Sim, exato. E aí chegou, eu tava lá viajando, eu falei, putz, que louco, ainda mandei mensagem pro... Respondi no e-mail pro Léo, que é o editor. Falei, cara, você é um gênio. Porque já tava muito engraçado. Foi um negócio que todo mundo curtiu muito. Sim. E aí foi bom, porque a partir daí a gente já achou o caminho de fazer o canal. Putz, vocês já acharam no começo, então, meio que uma linha pra seguir. Cara, foi bem no começo, são dois pontos ali, com o Canella e com o Igor. O Igor gravou um vídeo também, que pra gente é meio que piloto de como a gente podia fazer. Entendi. E esse do Igor foi? Foi, foi pro ar. É um vídeo de danças do Igor, que é muito legal. É muito legal. Que era um assunto... Cara, é um assunto que era sério, que qual era a pauta? Ritmos brasileiros. Aí tá, o roteirista escreveu, cara, o que é o ritmo brasileiro? É o forró, é o samba. Aí você falou, cara, aqui não tem humor, como que vai ser isso? Ah, na voz do Igor só. Então, cara. E, tipo, é isso, quando o Igor vai gravar, todos eles têm roteiro, todos. Não existe vídeo... É uma coisa que eu queria te perguntar, o editor fica chateado que ninguém segue o roteiro. É, o roteirista, né? O roteirista, o roteirista. Cara, é assim, eu falei pro roteirista que, infelizmente, ele tem que comprar essa bomba. O roteiro tá lá pra quando dá ruim, cara. Tá, ou quando falta, né? É, cara, putz, deu ruim, tá, eu tenho roteiro aqui. Em TV também eu fazia isso, saía pra gravar matéria na rua, e às vezes as coisas não dão certo, você tem o roteiro ali. Mas se você for apegar e não tá rolando... Sim, sim. Normalmente, na rua, as coisas funcionam... É, porque acontece muita coisa inesperada, né? Sim. E tá, aí foi o Igor, ele gravou... Cara, o Igor é legal, porque eu descobri o Igor, na época do pânico e tal, e eu não achava a menor graça. A menor graça. Eu falava, que moleque forçado, que horror, como é que deixam? Porque eu não tinha entendido, cara. A partir do momento que eu entendi o que tava acontecendo, eu virei fã na hora. Isso aconteceu comigo também, cara. Eu demorei, eu conheci o Igor em 2015 e tal, e eu fiquei, assim, uns dois anos até ver ele no pânico e falar, cara, ele é assim mesmo, ele é doente, ele é maravilhoso. É tipo vinheteiro. E dali em diante, você precisa entender quem é ele pra aceitar o humor dele. Mas assim, depois, cara, é genial. Eu passo mal de Igor. Nossa, cara. Eu passo mal mesmo, cara. Tudo que ele faz, pra mim, é muito bom, e às vezes ele tá de mau humor, você sabe que ele tá de mau humor, você sabe que ele não tava afim de estar gravando aquele dia, e ele fala isso. E ele usa isso, e isso vira o conteúdo, cara. É muito bom. O Canella faz bastante isso, dá pra perceber também, né? Faz, faz, faz. E assim, durante a pandemia que a gente tá gravando remoto, é muito difícil controlar. A gente trabalha pelo menos três, quatro vezes, quatro vezes mais do que em situação normal, situação de estúdio, porque é tudo muito mais difícil. Rende menos, né? Rende menos todo mundo. Cara, é difícil. Mas enfim, vamos seguir. É, quando você vê, por exemplo, por que o podcast começou a bombar esse formato aqui de entrevista? O podcast em si, de entrevista, já existia há muito tempo, no Brasil, inclusive, com vários rolando. Mas era só o áudio. Quando o Flow conseguiu popularizar isso, de ter o vídeo também, isso abriu umas portas pra galera entender o que é o podcast. Muito provavelmente agora, mais gente tá acompanhando nas plataformas de áudio, porque começou a assistir em vídeo. Ah, é isso que é o podcast, porque eu explico pro meu pai o que é o podcast e ele não entende até hoje, cara. Ah, mas nem vai entender. Fala pra ele que é o programa. Eu falo que é rádio. É rádio da internet, né? Fala que é rádio. Rádio da internet e agora com vídeo também, né? Sim. Até a rádio, as rádios também, todas elas estão com estudo de vídeo. Exatamente, é. Eu tava ouvindo a Rádio Rock esses dias e ele... Rádio Rock não. Era 89, né? Rádio Rock. É 89. E eles, ah, se você quiser, as músicas a gente põe aqui e tal, passa o clipe também lá no canalzinho. Oh, caramba, cara. É, tá, tá. MTV da nova geração. O cara, o Defante, ele foi um dos últimos, desses, desse meu, entre o Canela, o Igor, o Lucas Inutilismo e o Defante, o Defante foi o último que entrou. É, desses quatro, sim. Ele foi pedido da galera? Sim. Foi, né? Sim, sim. Foi. Porque assim, isso a gente vê muito também. Ah, comentou o nome de... Putz, às vezes um nome começa a aparecer muito. Aí a gente vai olhar o conteúdo do cara. Porque não adianta chegar lá e pedir pra gente trazer... Putz, sei lá quem... Cara, eu vou dar um exemplo a você. Quando eu anunciei, você pediram... Oh, vai você gravando coisa nossa. Cara, eu não me sentiria bem gravando coisa nossa. Sim. Eu ia me sentir muito inferior. Cara, como é que eu vou render igual o Canela, o Lucas, o Defante? Eu não sou humorista, cara. Sim, é. Como é que eu vou render? Eu não vou render. É, exatamente isso. Vai servir só pra eu chegar lá, ler os comentários, a galera, puta bosta, traz o Canela de novo. Tem que entender isso. A gente tenta olhar até o formato, o jeito do cara fazer, pra ver se vai funcionar lá dentro. Sim, exatamente. Porque senão não adianta, cara. E até quem pediu vai reclamar. É, é, é. Porque não vai funcionar, cara. Enfim, mas ele foi pedido. Ele foi pedido. Tem pergunta da galera aí? Não tem galera. O governo não é ouvido. Mas foi uma deixa pra você puxar uma, ganha de outra. É porque eu tenho uma memória muito fraca, Roberto. Eu tô vendo, cara. Eu tenho uma memória muito ruim. Eu lembrei de muita coisa pra perguntar pra gente ir puxando o assunto. Só que eu não sei quem assistiu o Vilela, eu no Vilela, na terça passada, percebeu que eu, no meio de uma mágica, eu travei. Eu parei e fiquei assim, ó. Porque eu esqueci como é que fazia a mágica. Não era mágica. E aí eu tenho meus tempos, tá ligado? Eu tenho meus 5, 10 segundos que apaga. Aí eu tenho que esperar um pouquinho. Aí volta. Mas você conseguiu voltar e terminar a mágica? Consegui, consegui. É maconha isso, Roberto. É, é um caso sério. Eu não apoio esse comportamento. Então eu vou seguir aqui, porque isso é puxosa. Eu também não, eu sou contra. Roberto, eu tenho uma questão. Eu fui censurado no meu próprio podcast, cara. Não é um absurdo. Manda. Eu tenho uma questão pra você. Você já se tornou parte do folclore do jovem, né? Você é um cara... O jovem te abraçou. Aham. Né? E eu queria saber se já te comunicaram isso, já chegou até você. Você acha que essa sua dinâmica com os meninos, com o Igor, com o Canela, com o Defante, com o Lucas, com o pessoal do Coisa Nossa, ajudou a fortalecer laços entre avô e neto? Já chegou até você. Que maldito, cara. Não, mas eu tô... Pô, você tá em dia, você tá charmoso e tal. Cara, já tive melhor. Eu engordei muito na pandemia. Tava falando pro Felipe aqui quando eu cheguei. Olha, eu te contava. Vou melhorar. Tá bonito, Roberto. Não, já tive melhor, cara. Pô. O cabelo tá ficando branco, né? Não tem muito cabelo branco, cara. Muito. Deixa de boneco. Mas isso... Não tá dando pra ver. Ah, que bom. Isso é a idade ou é o Corinthians? Cara, só os dois. Nossa, vamos falar disso. Inclusive, você consegue ver quanto tá o jogo pra gente aí? Pra quem não sabe, a gente tá gravando quinta-feira. Que horas que era? Não, não começou ainda, não. É só 9h30. É 9h30? Ah, então vai dar pra gente assistir. 9h30, 9h30. Roberto. Eu? Do Corinthians hoje, quem você salvaria? Salvar? É. Putz, cara. Eu ainda... Você segurava alguém ali, cara? Não, eu ainda... Desculpa quem não gosta de futebol. É que eu e o Roberto, a gente meio que se conheceu por causa do Corinthians, né? A gente... E o pior, cara, uma vez eu tuitei, você respondeu. Eu falei, cacete, esse cara aqui não é o Felipe. Eu ainda falei pra ele, eu falei, putz, outro dia meu sobrinho viu uma mágica, ele ensinando uma mágica, enganou minha esposa. Eu falei, putz, hoje eu mostrei pra ela aquele vídeo. Ela falou, filha da puta. Aquela mágica que eu fiz no flow, né? Sim, sim, sim. Aí, cara, do Corinthians hoje eu ainda salvo o Cássio. Tá. Que eu acho que tem que ficar. Eu acho que o Feigner a gente pode salvar. Fábio Santos, pelo menos, por mais uma temporada. Até porque não tem quem pôr no lugar. Não tem quem pôr. Nem no mercado, nem na base. A zaga ali a gente tem o Gil, o Jamerson eu acho que já não vai ficar. É, ele nem chegou, ele já vai sair fora, né? É o que estão falando. E aí já me preocupa ali o Bruno Mendes, hein? Bruno Mendes. Bruno Mendes, cara, ele é estranho, ele não é confiável. Não confio no Bruno ainda. Ele não, ultimamente, ele tava mais estável. Então. Mas mesmo assim, o reserva do Fagner foi embora também, o... O que é reserva do Fagner? Não precisa nem lembrar o nome. Sim, era o menino da base. Eu não lembro se ele era da base, mas acho que é... Enfim, foi. Assim, é... Não é meio campo, eu não salvo ninguém. Claro mesmo. Só o Mendoza, o... O Cazares? O Cazares, só o Cazares. É, o Cazares eu salvaria, o Otero não tem como. Não dá mais também. O Jô, cara, o Jô tá mais gordo que eu. Não, o Jô... O Jô tá mais gordo que eu, cara. O Jô não tá dando, cara. O Jô é triste e, assim, tem que reformular tudo ali. E não vai ter dinheiro, então vai ser da base, né? Eu vi que o Janderson voltou. Meu Deus. Janderson, né? Que foi pro Atlético. É, tava no Atlético. Não, então. É a nossa esperança é o Janderson. Ah, mas vamos pelo lado bom. Parece que já vão dispensar o Everaldo, vão dispensar o Jonathan Cafu. Mas você não gosta de Jonathan Cafu? Não tem nem como odiar ele, né, cara? Porque ele não tem culpa. Ah, cara, eu também acho que ele não tem culpa. Mas, pô, ela só olha o currículo do cara, velho. É, então a culpa é de quem contratou, né? Sim. Enfim, mas eu acho que Corinthians tem jeito, assim. A gente é de uma geração que não pode reclamar do Corinthians. É, é verdade. Cara, quem podia... A gente ganhou tudo, a gente ganhou tudo. Uma vez eu fui reclamar do Corinthians pro meu tio, que é meu padrinho também, que é meu pai. Meu pai, só pra avisar, porque meu pai... Não é que eu tô falando que meu padrinho é meu pai, mas assim, meu pai morreu há muito tempo. É, e eu tenho esse meu tio, que é meu padrinho, como meu pai. Entendi. Aí eu fui reclamar do Corinthians com ele, aí eu falei, pô, tio, um absurdo, a gente sofre pra caramba. Ele falou, sofro eu, cara. Eu tava em 77. Nossa. Eu sei o que que é o Corinthians. Até os anos 90, sem nada de título. Ele falou, eu sei o que é ficar 23 anos sem ganhar nada, você não pode reclamar. Eu falei, não. Eu tenho uma curiosidade legal sobre o Corinthians. Eu já namorei a filha do Ângelo, Prete, que ele era a reserva desse time de 90. Ele jogava no Corinthians nesse time de 90. Pô, caramba. Aí depois ele foi vendido pro Japão. Ele não chegou a jogar muito, mas ele era, acho que ele era a reserva do Neto, se eu não me engano, nessa época aí. É, de nome você não lembra. Não, não, mas ele jogou um tempo lá de Jaú, né? Eu sou de Jaú, 15 de Jaú, ele jogou no 15 também. Eu sou mais torcedor do 15 do que no Corinthians. E as pessoas falam, ah, mas e se jogar Corinthians e 15? Cara, isso não vai acontecer tão cedo. O 15 tá na quarta divisão do Paulista, tá ligado? A gente tá há uns seis anos na quarta divisão e só bate na trave. Todo ano bate na trave, cara. É que tem aquele lance, né, cara, do cara que fala, eu sou Corinthians em São Paulo, eu sou Flamengo no Rio. Ah, não, não, isso não, isso não, isso não. Eu sou Arsenal na Inglaterra, o cacete, eu sou Corinthians em São Paulo, no Rio, no Japão. No Corinthians de tudo, tirando o 15 que é da minha cidade de Natal. Sim, tudo bem. E é time pequeno, né, cara, time pequeno pode, você não pode torcer pro Corinthians e depois uns times maiores, uns times grandes. Pô, não, time grande é um, é um. Sim. E quem torce pra Real Madrid, eu tava conversando isso com o Zé Rubens, cara, que o futebol, principalmente o brasileiro, tá fadado a acabar. Vai acabar. Por alguns motivos. Primeiro, a molecada não assiste televisão. E o futebol só passa na televisão. Tem uns casos perdidos aí dos clubes do Paraná, de colocar no Facebook e tal, mas é muito raro. Não passa na televisão. Quando passa na televisão, é com a porra do Kleber Machado narrando, eu amo o Casa Grande de paixão. E o, mas é o Casa Grande, eu amo o Casa Grande. É, 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 é meu. Eu, o Corinthians. Sócrates, o Tevez, o Corinthians. O Magrão. E cara, isso não pega criança. Agora, o que que eu tava falando pra ele? Imagina uma emissora, não precisa ser a principal, porque o futebol ainda é mais forte com os mais velhos. Meu pai, meu avô, meus tios, eu. Tudo bem o Kleber tá narrando, pouco me importa. Eu só quero tá lá pra xingar o Jô mesmo. Sim. Mas imagina uma transmissão com youtubers comentando futebol. Cara, a gente é o país do futebol, bicho. É, eu acho que funcionaria, mas aí isso tem que levar, tem que ir pra plataforma mesmo. Acho que na TV aberta dá pra ver. Não, na TV não, mas tem que começar a ser transmitido na internet e tem que colocar a molecada pra comentar, cara. Cara, quem eu vi que tá fazendo algumas coisas assim, o Rudy tá fazendo isso com, ele, eu acho que ele fez inclusive com parceria com o Atlético Paranaense. Ele, eu acho que ele transmitiu, ele narrou o jogo do Atlético na Twitch. Aí, tá vendo? Tenho quase certeza. Cara, é isso, porque senão a molecada vai parar de assistir futebol e vai ficar só assistindo o futebol gringo, que passa na internet, vai ficar assistindo o futebol gringo, e aí daqui a pouco você vai perguntar pra muita criança e muito jovem que time você torce, e ela não vai falar, eu torço pro São Paulo e pro Real Madrid, eu torço pro Corinthians e pro Barcelona. Ela vai falar Barcelona direto, cara. E, mano, sinceramente, o que é uma merda, né? Porque até os jogadores também, putz, é ruim a gente falar quando era moleque, porque toda hora eu pareço velho, né, cara? Mas, Roberto. Com razão. Sim, eu tô com 40 anos, né? Vamos lá, né? Não, isso não é velho, não. Não, mas assim... O que que é velho? O que que é velho? Roberto, se você escorregar no banho, cair e quebrar alguma coisa, você vai morrer? Ah, não sei, depende... Isso é o velho pra ele. Esse é o velho? O velho é o cara que escorregou. É o cara que escorregou no banho e morreu. Ele morre, porque isso acontece. Infelizmente, muitos idosos acabam... Eu sinto muito, mas acontece. Que bela, que referência, hein, cara? Putz, cara, essa foi... Até uma tristeza, isso. Porque talvez sim, né? Sim, não, mas enfim, quando a gente era moleque, você jogava bola na rua, ah, quero ser jogador de futebol, quero jogar no Corinthians. Aí o cara conseguia entrar no Corinthians, aí ele, não, eu quero ser o ídolo aqui. Hoje não, cara. O moleque na rua, onde você quer? Eu quero ir pro Barcelona. Então, ah, eu perdi minha paciência já. É, e tem outra também. Os moleques queriam jogar no seu time do coração. E hoje, a profissão jogador de futebol já não é unânime entre a molecada. Agora é youtuber, é gamer, é streamer. Ah, mas a gente... É bom que a gente... Eu não julgo, cara. Não, eu também não julgo. Até porque eu sou, né? Não, eu também não julgo. Eu ganho dinheiro com isso, trabalho com isso e gosto do que eu faço. Mas assim, esse sonho, pelo menos o de youtuber, ele passa muito rápido. Porque eles, quando a pessoa descobre que tem que trabalhar... É verdade, cara. Cara, passa muito rápido. Quando ele tenta fazer um vídeo e ele fica dois, três dias, às vezes editando, gravou e não deu certo, passa rápido. Porque é muito difícil. Pra ele postar o vídeo e ter sete visualizações? Isso. Porque o começo é isso. O começo é isso. Mas sabe o que é bom do começo? É que assim, o Zé sabe bem disso. Eu tô numa depressão fodida, mas não precisa ficar com dó. É uma depressão bacana. O meu canal tá caindo. É uma depressão bacana. Uma depressão do bem. Mas pô, teu canal é grande, tem quantos inscritos? Por isso mesmo. É isso que tá. Entendi. O meu canal, ele já foi menor e pegou muito mais visualização do que hoje. Eu já expliquei isso, eu não quero ficar chorando as pitangas, mas a pandemia me ajudou muito no começo e o Pyong no Big Brother me ajudou muito. Só pra dar um exemplo próximo do ano passado. Pyong no Big Brother fazia mágica na festa do líder. No dia seguinte, quem tava lá ensinando a mágica dele? Papai é aqui. Pá, 300 mil views, 400 mil views. O canal crescendo, crescendo, crescendo. Começou pandemia, desconto no meu curso pra molecada. Mágica pra caramba, pra vocês aprenderem, terem o que fazer, passatempo e tal. Isso de procurar passatempo, de ficar cantando, tocando violino na sacada, essas porcaria que ficava imitando lá da Itália. Isso acabou em três meses, cara. Entendeu? Ninguém mais tá... Aí o cara começou a fazer mágica no começo da pandemia, fez uma pra mãe dele, fez uma pro pai, uma pro irmão, uma pra mãe, uma pro pai, uma pro irmão. O pai, a mãe e o meu irmão não aguentam mais ver mágica, porque eu sei disso que meus pais não aguentam mais ver mágica. Sim, sim. E aí cansa, aí o cara, pô, não tem pra quem fazer. Eu não vou na escola, eu não vou no bar, eu não vou na balada, eu não quero mais aprender a fazer mágica. É que cansou tudo, né, cara? Tudo deu uma cansada. Aconteceu com você também, as lives cansaram. Live? Nossa senhora. Cara, eu, a gente começa de pandemia, sou só eu e minha esposa, cara. Você não tem filho? Não, não tenho. E cara, a gente... Putz, chegava sexta, eu falava pra ela, putz, vamos ver o que tem de... Cara, podia ser live que eu não gostava, mas eu queria ver. Marília Mendonça. Sim, aí tá, eu sentava com ela e tal, a gente curtia. Chegou uma hora que encheu. O Instagram, você precisava arrastar as bolinhas lá de cima pra chegar nos stories, porque era só live, tá ligado? Pô, eu fiz live pra caramba. Eu não, eu também, eu também. Quando eu fiz, eu fiz. Só que assim, a galera não... A gente demorou pra pegar, pra entender que, ó galera, a partir daqui já saturou a live. Sim, sim, sim. Muita gente perdeu. Sei lá, Gustavo Lima da vida fez 18 lives. Na primeira, na segunda, pegou um milhão simultâneo. Na quarta, na quinta, você ia ver a live do Gustavo Lima, 60 mil pessoas assistiam. É, cara, chegou uma época estranha. Porque não era mais a novidade, né? Sim, é claro que... Todo mundo se preparava pra assistir a live, cara. Você comprava cerveja, ficava comentando no Twitter, todo mundo vendo a mesma live. Mas assim, eu não sei a sensação de vocês. A sensação que eu tive é que, por exemplo, eu lembro que eu vi o Bruno e Marrone, que eu achei demais. Porque era o cara... E engraçado. Na casa dele, engraçado, e eles estavam curtindo, ali tocaram, e foi demais. Sim. Aí quando começou a modernizar, a fazer uma produção de DVD, eu falei, eu não quero ver. É melhor, eu vejo depois. Eu vejo depois, eu vejo o DVD depois. Eu quero ver o cara caído, né? Roberto, você me despertou na curiosidade. Não, calma, calma. Ele soltou uma coisa maravilhosa aí que a gente tem que explorar. Vamos lá. Robertinho. Ah. Robertinho, você fazia live na... Sim, sim. Como era uma live sua? O que que aconteceu? Mas você ainda faz live? Não, eu faço assim... Só na Twitch ou no YouTube? Não, eu tenho... Mano, eu tenho o YouTube. Que, sei lá, ele deve ter oito anos. Ele tem... Ele tem... Acho que 84 mil inscritos agora. Mas era um canal que eu era muito sem vergonha. Eu pegava... Não, eu não tenho... Eu era sem vergonha. Corte, corte, corte. Pode colocar. E eu ganhei dinheiro com isso. Porque, cara, eu juntava trechos de momentos da TV. Tem um que bombou bastante, que eram cinco mágicas que deram errado na TV. Caramba, cara. Roubando minhas pautas, bicho. Não, cara, é antigo isso. Se você procurar, você vai achar. Aí tinha uma mágica que deu ruim no programa do Celso Portioli e tal. Um monte de mágica. Eu só juntava. E colocava um GC no meio. Ah, mágica, a cenoura deu ruim. Enfim. E postei, cara... Eu tenho um vídeo que é as crianças sendo sinceras na TV. Mano, tem oito milhões de views. E eu ganhei dinheiro um tempão com isso. Até começar a pegar forte direitos autorais. Aí depois começou a chegar direito autoral, desmonetizou e tal. Cara, o meu primeiro canal... Mas assim, eu estava errado, então tudo bem. É, mas você chegou a ganhar um dinheiro com isso. Ah, ganhei. Ah, então tá bom. Não era muito, mas ganhava. É que na época não pagava muito bem, né? Não. A cada vez pagando melhor, né? A grana do Guaraná vai para quem? Para o Guaraná? É do Guaraná. Vocês dividem entre vocês. Não, é do Guaraná. Os caras não foram... É o bicho do jogador de futebol. Assim, a gente fez uma campanha muito legal. A gente ajudou o Pimp Marca Roça. Ah, eu tô ligado. Sim, a gente fez um leilão e doou a decência para eles. Foi bem legal. Isso ajudou bastante ali no começo da pandemia. Isso foi legal. Eu tenho uma coisa para puxar disso que ele falou do Pimp Marca Roça, que é o nosso Abacacem. Mas eu já vou chamar. Para quem não sabe, a gente vai ter um quadro nesse canal chamado Abacacem. A gente já vai explicar. Já vai explicar. É que você deu um gancho para mim de duas coisas. O meu primeiro canal no YouTube, cara, era de 2005 ou de 2006. Porque eu fazia mágica nos eventos, ou às vezes em TV de bairro, de cidade pequena e tal. E eu upava isso no YouTube para eu poder indexar dentro do meu site. Porque quem não sabe, antigamente, cara, quando não tinha YouTube, você queria que as pessoas assistissem seu vídeo. Você tinha que subir seu vídeo num servidor. E aí você tinha um limite de pessoas que podiam baixar. Nossa, cara. E, cara, para eu mostrar meu show para os clientes, o YouTube veio e salvou. Então, entre os mágicos, o YouTube bombou já no começo. Que era uma plataforma para a gente compartilhar ideia, compartilhar vídeo e tal. E eu tinha vídeo de outros mágicos também, mágico coreano, mágico japonês. Subia tudo lá, tudo com 100 mil views, cara. O canal bombava. Subia a mágica, bombava. A hora que começou o negócio de direitos autorais, o YouTube falou assim, cara, esse canal aí você não pode nem entrar nele mais. Ele vai existir. Só que você não tem mais acesso. Porque você descumpriu todas as diretrizes da plataforma. Tinha uma mágica, cara. Juro para você. Tem no YouTube isso que cada mês a pessoa sobe. É uma mulher que ela pega... A mágica dela é só um lenço. Todo mundo que está em casa, que comprou esse script de porcaria, tipo o do Pyong lá, vem com o dedão. Vem com o dedão. Sim. Tá ligado? Então, ela fazia essa mágica do lenço no dedão. Então, ela fazia sumir o lenço. E cada hora ela tirava de um lugar do corpo dela. Então, ela começava tirando da blusa. Ela tirava o lenço da blusa. Então, o lenço sumia, ela tirava a blusa. Tirava da blusa. Aí, ela tirava a blusa. Aí, ela fazia de novo. O lenço sumia. Aí, ela fazia aparecer na calça o lenço. Aí, ela tirava a calça. Tava só de calcinha e sutiã. Aí, ela fazia o lenço sumir. Aparecia no sutiã. Tirava o sutiã. Mais uma vez, fazia aparecer na calcinha. Tirava a calcinha. Aí, no final, ela só dá uma olhadinha assim, tá ligado? A galera, mas de onde vai tirar agora? Ela faz o lenço sumir e tira da blusa. Mano, olha isso. Mas isso estava no YouTube? No meu canal. Nossa, não, não. Então, o meu estava muito safe. Aliás, o meu estava tão safe que eu só... Tão muito safe. Eu tenho acesso a ele, eu posso fazer tudo. Não, eu perdi tudo, o canal nem existe, mas... Não, eu tenho, ele funciona. Assim, porque, na verdade, o conteúdo que eles alegam é... Você não pode monetizar. É, é, mas... Tudo isso, quem... Não vamos te penalizar nem nada. Não, quem tinha... Até porque, quando eu vou em programa de TV, eu subo no meu canal depois. Eu perco a monetização, mas só acontece isso. Não, e quem tinha o direito está ganhando. Está ganhando, é. Então, enfim. Está ótimo, é. E a outra coisa que você começou a falar das lives, eu quero... O que você ouve de música, Roberto? Cara, nossa, é... Ultimamente, eu estou ouvindo de tudo, assim. Mas eu tenho... A banda que é do meu coração é Pato Fu. Pato Fu, cara. Pato Fu. É bom. Pato Fu. Pato Fu, cara. Você gosta, Zé Rubens? Não. Não, é. Então, mas tudo bem. É da minha época. Uma vez eu fui tatuar essa tatuagem aqui do molequinho do Americano, do Offspring. Sim, Offspring. E a tatuadora colocou Pato Fu para ouvir, cara. Foi a tatuagem mais dolorida da minha vida. Não, cara, que isso. Porque doía no braço, doía na alma também. E era aquele show com os instrumentos de criança, que é horrível. É a música de brinquedo, cara. É horrível. Cara, é assim... Não, assim, eu não conheço Pato Fu. É que eu conheci ele... Por esse CD. Eles colocaram os instrumentos de brinquedo. Aí dói, aí dói. Cara, é assim, a ideia é genial. Depois, eu lembro que teve umas brincadeiras parecidas com essas no programa do Jimmy Fallon. Aham. Né, os caras tocando com... Enfim, a ideia dele foi... Não, a ideia é legal. Eu não sei quem fez primeiro. É que foi num momento dolorido, não é? Mas assim, eu adoro o Pato Fu, cara. O Pato Fu é a minha banda. Outro dia, eu juntei... Eu tinha muito CD e DVD em casa. E aí, a minha mulher falou, ó... A gente precisa jogar isso fora, cara. E aí, meu, eu abri a caixa. Tipo, todos os meus CDs e DVDs originais, eu joguei fora. Os do Pato Fu, não. Ah, que fofo, né, cara? Não, é verdade. Não, mas isso eu compreendo perfeitamente. Eu sou muito fã de Titãs. E eu tenho um LP do Cabeça Dinossauro, que foi autografado por todos. Não foi pelo Arnaldo e pelo... Se a minha casa pegar fogo, eu moro com o meu irmão mais velho. Eu deixo ele. O disco desce comigo. Cara, eu sou assim também. Pô, cara, e você falou, eu fiz um programa muito legal ainda. Eu tava na Mega, falei pra você que tava na Mega, mas antes eu fiz Mix TV, que era um... Você chegou a conhecer o Caco? Sim, o Caco conheço. Pô, o Caco é amigão meu, cara. Vai vir aqui, muito em breve. Pô, o Caco eu acabei de... Eu dirigi um programa dele lá na Mix também. O Caco é... Quando ele fazia um programa... Era um programa de entrevista no carro, assim. Sim, sim. Na época eu tava bombando bastante. Hoje, evidente, com pandemia ninguém faz nada. Mas eu fiz um programa com o Paulo Miklos na Mix. Olha... Eu lembro desse programa. Sim, ele teve dois lá. Ele teve o Dose Tripla, que era ele, o Gustavo Brown e a Marina Santelena, que era meio que de debate. A gente apresentava alguns temas da semana e tinha matéria externa, que eram as matérias que eu produzia. E depois a gente teve o Paulo Miklos Show, que aí era incrível, cara. Era incrível porque a gente recebia banda ao vivo. A gente uma vez levou sepultura lá. Caramba! Cara, parecia que o prédio ia cair. Nossa, é outro cara que eu quero trazer aqui, o André Schisser, cara. Eu conheço o filho dele. Foi muito, mas é muito legal. E quem me levou pra lá foi um amigo meu, o Paná, que é um cara que eu amo de paixão, porque me ensinou muita coisa. E era uma época muito incrível, assim. A gente fez coisas muito legais lá. Só pra citar, porque o Paulo Miklos é um dos caras mais gente boa que eu conheci na vida também. Caramba! De ser humilde, de ser o cara que troca ideia, enfim. E, cara, pra mim, assim, eu não sou muito conhecedor de Titãs, porque eu fui educado a um rock internacional desde moleque. Então, eu conheço... Tudo que eu conheço de música a fundo é de rock internacional. Guns of Spring, Nirvana, essas coisas. E eu comecei a ouvir rock nacional depois de um tempo de entender que eu precisava valorizar a cultura do meu país e tal. E não me forçar a ouvir o rock nacional só pra falar que eu valorizo. Não, eu quero conhecer, pô. E se for da hora. E a banda que mais me pegou de cara foi Titãs também. Pra mim, é a maior banda de rock do Brasil, cara. Titãs é incrível. Eles são muito bons, cara. Legal. Eu vou puxar o abacacém. Por favor. O abacacém, meu Deus. Eu não sei ainda o que é o abacacém. O abacacém... Você conhece o abacacém? Tem no cenário do Coisa Nossa o abacacém. Boa. Porque ele foi tirado de onde? Da grande família, né? Sim, sim. Foi a grande família que lançou esse grande artefato da cultura brasileira. Só que aqui ele chama abacacém por quê? Porque o canal que tá começando, né? Hoje é o primeiro episódio. E a gente quer fazer uma campanha pra galera, pra incentivar a galera a se inscrever no canal. Todo convidado que vier aqui, ele vai autografar uma carta de baralho. E essa carta será depositada dentro do abacacém. Certo. Quando o canal chegar a 100 mil inscritos ou 100 episódios, o abacacém será sorteado? Não. Como é que a gente vai fazer? Vai ser tipo um sorteio pra quem pagar alguma coisa. A gente vai decidir ainda. Porque a gente vai arrecadar uma grana e a gente vai doar... Eu não sei ainda pra onde que a gente vai doar. Alguma instituição de caridade, alguma coisa assim. E aí a pessoa vai poder comprar, fazer um leilão, sei lá o que nós vamos fazer com o abacacém. E aí quem ganhar vai receber, cara, muitos autógrafos de gente incrível que já veio e vai vir aqui. Eu espero que venha gente incrível depois de mim, porque... Ah, como ele é modesto, né? Como é modesto. Ele é modesto. E aí todos eles vão estar aqui dentro. Então você vai ganhar o abacaxi, que é um artefato da cultura nacional, com um autógrafo de muita gente legal. Muita gente. Como? Robertinho? Puts. Quem mais que vem aí? Vem... Muita gente vem. Eu achei que você ia puxar um nome muito incrível. Mick Jagger? Cine Magal. Cara... Cine Magal. Agora uma coisa, a gente fez um concurso no meu Instagram, que quem adivinhasse o primeiro convidado e a menina... Eu preciso falar, que eu falei que eu ia falar no vídeo quem foi a ganhadora, mas eu quero aproveitar porque a galera me deu muito conteúdo, Roberto. Você chegou a ver os palpites da galera? Cara, eu vi. Eu achei incrível que acertaram. Acertaram com oito minutos de post e acertaram. Eu achei incrível que acertaram. Qual que era a ideia? Eu coloquei a foto de um Crocs, que ele está dando para ver lá na câmera. Sim, estou usando. Está de Crocs, Roberto? Estou, pô. Pô, pequeno aqui, ó. Que frase, né, cara? Olha aqui. Ele usa Crocs mesmo, cara. A gente ia dar um Crocs para o Roberto, lembra? A gente ia dar um Crocs para você, com vários bótons, assim, mas a gente foi ver, é muito caro. Cara, o Crocs é caro. É muito caro. Todo mundo enche meu soco e fala, cara, é caro essa merda. É muito caro, cara. Mas assim, eu quero comprar um para mim. Pô, vai em casa. Se sair na rua, eu não me atrevo. Não, mano. Eu não me atrevo. Cara, então, não compre, porque aí você vai acabar saindo para a rua. Não, não é que eu já não saio, já. Eu já não saio. Essa é a tua ideia, não sair com ele para a rua, não compre. Ah, no máximo de você buscar, pegar o lanche com o entregador. Não, cara, eu encho o saco, mas de verdade, é muito confortável. Não, todo mundo fala. O Brian Riso, do Eu Tava Lá, né? Isso. Eu Tava Lá, do podcast dele, ele me contou que, cara, ele comprou e não consegue mais tirar. É que ele falou, eu acho feio, eu acho feio. Mas depois que você põe no pé, meu amigo, você não tira mais. Cara, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então, as dicas eram um crocs e uma bengala. Aham. É, uma bengala. Você não deve ter gostado muito, né? Mas a mocinha que ganhou aqui, eu tirei um print do post, mas eu quero... Depois eu vou entrar em contato com ela, eu tenho um print tudo certinho. Mas vamos lá, olha as pessoas que a galera chutou. O Roberto me conhece, ele sabe que eu perco muita paciência com meus inscritos. Porque o meu canal tem muita criança, cara. Não, ele é o Roberto, sou Zé Rubens. Isso, é, tá na mesma, tá na mesma. É tudo nome de véio. É, cara, isso é uma coisa sensacional. Eu, hoje, eu adoro chamar Zé Rubens, porque a maioria está morta. Então, só sobra você. É, tipo, Zé Rubens é um nome de véio, né, cara? É muito véio. Você é Zé Rubens Neto, né? Neto. Inclusive, o primeiro Zé Rubens que é meu avô tá morto já. É, eu sou Luiz Roberto também, não é um nome de jovem. Luiz Roberto. É nome de jogador de futebol, né, cara? Cara, sei lá, é que eu gosto de usar Roberto. Quando eu assino, não, 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 coisa nossa, sei lá, posso assinar Robertinho? Aham. Mas eu sempre assinei Roberto Continho. Cara, olha as pessoas que a galera... Ó, a dica era um crocs e uma bengala. Quem você acha que é? Beleza, a galera. Pyong Lee. Porra, mas... O que mais teve foi Pyong Lee. Mas ele usa crocs? Não faço a menor ideia. Santiago Melo. Quem é esse? Não faço a menor ideia. Nando Moura. Tiago Ventura. Ah, o Tiago Ventura usa bengala porque ele teve, eu acho, um negócio lá, né? Ah, sim, mas eu nunca vi ele de crocs. Também não. Igor do Flow. Não faz o menor sentido. A galera, ela não lê as coisas, tá ligado? Eles não lêem. Quer ver, ó, teve um metaforando, o Vitor do metaforando, você põe um crocs perto dele, ele corre, cara. Ele corre. Não entendi, velho. Não entendi. Mas a vencedora, eu vou entrar em contato com ela, eu já tirei print lá, o dia que ela... Ixi, rapaz. Ixi. Ixi. Quer uma água, Roberto? Putz, eu quero, cara. Tem mais pergunta da galera aí, Zerbens? Olha, tem... É bom que a pergunta da galera é dele, né? É, porque a hora que eu tô aprendendo a fazer isso aqui, né? Eu nunca... Eu nunca... Na verdade, eu já entrevistei pessoas. É que aqui eu não quero que seja uma entrevista, por isso que eu não tô com perguntas aqui pra fazer. Não, é perfeito, cara. Eu quero que o papo vá fluindo. Que é assim que eu aprendi com o Monark. Ele me deu umas dicas lá no dia que eu fui lá e eu entendi a dinâmica. Mas eu já entrevistei na época, no começo do meu canal, ele chamava Magic and Roll. Era mágica e rock and roll. Uhum. Eu fazia vídeos contando histórias do rock, curiosidades e ilustrava com mágica. Por exemplo, Mary Manson. Ele é um cara totalmente freaky, né? Loucão e tal. Então eu fazia umas mágicas que eu cortava o meu braço com uma faca que saia sangue e contava o negócio de Mary Manson. Ia falar do Slash, ia falar do Kate Richards, fazia uma mágica com cigarro. Só que aí, cara, era muito complicado roteirizar tudo isso, criar mágica em cima de cada um desses assuntos. E aí eu comecei a ir pra uns lados mais fáceis de gravar. Ou eu fazia mágica e tal, depois comecei a ensinar. Eu comecei a entrevistar bandas e fazer mágica pras bandas. Então eu gravei com a Fresno, gravei com o Peludo Restart, gravei com o Detonautas várias vezes, com o CPM, Ira e tal. E hoje eu assisto esses vídeos, cara, eu acho horríveis, porque eu ia com as perguntinhas prontas de como é que começou esta banda, hein, meu rapaz? Mas, cara, era formato. Era formato, é. Todo mundo fazia assim. É meio que todo mundo sabia fazer assim. Quem imaginar que um negócio de liga a câmera e conversa aí ia dar tão certo. O Caco mesmo que você falou, quando a gente fazia o programa dele, a gente conseguia... O que eu fiz muito, se a gente ia entrevistar alguém... Cara, às vezes eu também fazia o roteiro do programa. E, cara, eu assistia muito a entrevista da pessoa e pegava um detalhe muito pequeno que ela contou, que não foi explorado. E pedia pra ela destrinchar mais aquilo. É, e aí, tipo, a gente colocava a pessoa dentro do carro e, do nada, tocava uma música que eu falava, pô, mãe, como você sabe que eu gosto dessa música? E era incrível, cara. Entendi, entendi. Era um fator surpresa aí. Mas, assim, esse tipo de conversa eu acho que é mais legal, fica mais natural. É o que eu tenho consumido ultimamente só no YouTube, cara. O que você consome no YouTube de vídeo? Cara, eu acabo consumindo muita coisa que tá ao redor da gente ali. Então, assim, eu fico... Você consome sempre pensando em trabalho um pouco também? Sim, mas, assim, eu tô consumindo o que eu até falei também aqui antes, eu tô vendo muito do Vilela, é o podcast dele, eu vejo porque eu gosto. Pra quem não sabe a inteligência limitada, vou deixar na descrição aqui, vou lembrar de você deixar na descrição, que eu fui lá. Eu acho bem legal dele, eu gosto do clima ali, eu acho que ele manda bem na conversa. O cenário dele lá é cara incrível, aquele lugar lá. Sim, é demais aquilo. E eu tento consumir tudo que tá ali à nossa volta, sei lá. Mesmo eu gravando com todos os meninos do canal, eu tento ver o canal deles pra entender o que eles tão fazendo lá, ver o que tá dando certo, cara, direto. Às vezes eu páro e falo, putz, deixa eu ver o que tá em alta. E aí você vai vendo. É que tem umas coisas no em alta que não dá pra entender. Nossa, cara, eu tenho vontade de chorar quando eu entro no em alta. Não é? Porque eu falo assim, teve uma época, Robertinho, que eu tava querendo me vender pro diabo. O que é se vender pro diabo no YouTube? É fazer o que entra no em alta. E aí, cara, eu comecei com umas pegadas meio de... Falei, ah, meu público é infantil? Vou abraçar essa merda. E aí, galera, alguém que dá magia? Vamos lá comigo, mais um vídeo no canal. Você fez isso? Eu era isso, cara. Não, não é possível. Eu era isso. Mas deu? Rolou? Cara, não melhorou nem piorou. A molecada, tipo, não achou ruim. Mas a galera mais velha que me seguia começou a sair fora. E era com esse público que eu queria falar. Não é que eu tô menosprezando a galera mais nova. É que eu já tô com... Nossa, como eu tô velho. Mas eu tenho 29 anos. Tem uma galera que me segue, o majoritário do YouTube é de 10 a 14. Eu não falo a língua deles, Roberto. E eu não consigo mais me manter no personagem por mais tempo do que eu já tava. Mas é assim, o que a gente falou atrás também. Quanto mais natural, vai virar. Se a gente forçar, cara, a galera sente. Não tem jeito. E tava forçado, cara. E aí eu abandonei, aí eu comecei a virar uma crise de identidade. Porque a galera não sabia se eu tava sendo o mágico foda-se ou se eu tava sendo o mágico da galerinha. E ficava nessa crise. Cada vídeo era uma coisa, tá ligado? Até que eu queria me encontrar. Eu queria ver o que ia dar um retorno melhor. Aí eu falei, cara, o negócio é o seguinte. Vou dar uma pausa. Aí depois eu volto eu, tá ligado? Não, mas cara, especificamente tem um dia... Que aí só não vou citar a marca. Mas teve um dia que eu falei... Eu falei, galera, o que que tá acontecendo? Eu entrei no Inalta. Inalta tinha três ou quatro vídeos de uma empresa no Inalta. Eram vídeos de dez segundos. Aí eu falei, cara... Que nunca entra no Inalta. É, eu achei estranho. Aí eu falei, ah, tudo bem. Eu vou falar o quê? Eu não entendo. Aham. Sim, foi só... Então, mas... Ah, tá, tá, tá. Tem uma coisa, assim, desse negócio que você... Eu demorei pra pegar o que você quis dizer. Pode falar, pode falar. Tem um negócio que você tava falando aí, que eu acho... Que é um negócio que eu tenho muita curiosidade. Você é um cara, você trabalha por trás, né? Você dirige, você escreve. Então, você pega, contrata aquele influencer, aquela figura pública que vai aparecer pra marca e tal. Só que... Se ele se fabrica dessa maneira pra tentar atingir... Ou pra ser o engraçadão, ou pra ser o youtuber das crianças e tal. Você trabalha com esse cara, você sabe que ele não é daquele jeito. Qualquer deslizadinha que ele der vai ter uma crise e isso vai respingar em vocês. Já aconteceu de acontecer alguma coisa e você fala, meu Deus, eu não acredito que esse cara fez agora. Vai a gente resolver isso. Porque esse imbecil não sabe fazer as coisas direito. Putz, cara. De verdade, assim, que eu me lembre e não. Tá? Mas assim, é... Porque todo vídeo deve passar... Como que é a aprovação também do vídeo? Eu acho legal você juntar esses três assuntos. É assim, a gente tem uma equipe lá, tem muita gente envolvida no projeto. Tipo, ah, tem o Robertinho... Tem muito isso. Ah, ô... Às vezes no meu Instagram, no Twitter, no YouTube. Robertinho, chama fulano, cara. Não é você que chama, né? Não, eu tô ali, eu faço parte de uma equipe que pensa em tudo. E, sei lá, eu posso levar um nome de sugestão, mas em... Quem vai aprovar não vai ser você. Em nenhum momento. Em primeiro lugar, é o que eu acabei de falar. Ele tem que fazer sentido para que tudo isso aconteça, senão não funciona. Perdão, só onde será? É, como... Então, como que vocês lidam com isso? Que é... Porque vocês acabam sendo meio que a vidraça do que aquele cara fez, né? Como que lida numa situação dessa? assim, você... É... Tenta... Por exemplo, se a Carol Conká fosse no Guaraná. Exatamente. Você, Roberto. Roberto. Você, Roberto. Vamos supor que você é o responsável pelas redes sociais dessa senhora. Essa senhora não é fácil ser responsável pelas redes sociais. Parece que nós estamos na pós-graduação aqui, com o professor jogando um problema para a gente resolver. Isso aqui está parecendo apresentação de TCC, velho. É que eu sou muito inteligente. Minha mãe fala que eu sou doente, mas eu não sou, Roberto. Eu sou um cara muito inteligente, Roberto. É que só a tua mãe que se engana. É mentira, velho. É, com certeza. Eu vou resumir a pergunta dele. Vamos supor que a Carol Conká fosse... Vamos supor que o Matheus Canella entra no Big Brother e ele faz uma merda desgraçada lá dentro. Aí, mais ou menos isso? Exatamente. Como é que lida a marca? Porque vai respingar na marca, mesmo ela não tendo absolutamente nada a ver. Não, é assim, de verdade, eu consigo falar e malemar, eu consigo falar pelo Coisa Nossa. Porque não é você que vai resolver essa parte. Cara, é uma parada muito maior. O que é muito legal que todo mundo entenda é que, assim, a gente... Em primeiro lugar, é muito diferente porque todo mundo reconhece o que a gente faz como... Às vezes até... Putz, é o canal do Guaraná, mas todo mundo fala Coisa Nossa. Sim, sim, sim. Tipo, raramente você vai falar o canal do... Eu falo que é o canal do Guaraná quando a pessoa não conhece. Isso. Quando eu vou explicar o que é. Porque é uma boa referência, mas quando você assiste você compreende o que... Olha que legal, deu uma pancada aqui, o menino falou, deve ter ficado doido. Deu até um... E é isso. Mas, assim, quanto a esse tipo de decisão, cara, aí passa por muita gente, assim, sinceramente, eu não sei qual seria a medida tomada no momento de crise. desses. É, porque falando em... Porque, cara, é um momento de crise. Isso pode acontecer com a gente ou com outra pessoa. É, porque eu tava refletindo, eu sou publicitário, né? Eu e o Zé Romero a gente se conheceu na pós-graduação de mídias sociais. Só que ele se formou e eu, vagabundo, abandonei na metade. Ah, é um cara... É, ele se formou e eu fui tocar meu canal. Você ouviu, mãe? Doente é a senhora. Uma loucura. E os caras não viram o rosto dele falando sério? É, então... Falou bravo. Realmente, às vezes, eu tenho um pouco de medo. O cara falou pistola. Eu fiquei pensando como é que resolve, né? Como é que gerencia uma crise do tamanho da Carol, tá ligado? Que marca vai fazer trampo com ela agora, cara? Cara, deve ser uma situação difícil, principalmente pra quem tá ali do lado, cara. Eu não faço ideia da barra que essa galera tá enfrentando, assim. Porque não vai ser fácil limpar ali, não, cara. Eu não faço ideia. O Nego Di tá tentando, ele tá tentando brincar com a rejeição dele. Ele falou que vai lançar um show chamado 97%. O que é uma boa saída. O que é uma boa saída, mas a ideia não foi dele. Foi do Rafinha Bastos, tá ligado? Não, então, mas o problema é que o show dele não vai ter graça. Então, mas desde o começo... A única coisa engraçada que seria o nome já não foi ele que criou. E aí, tudo que ele posta, cara, tudo que ele posta virou, tipo, virou marca registrada. Você ir lá comentar que não teve graça, fazer uma piadinha. E pro comediante, cara, ele pode... Você pode falar, xingar o comediante de qualquer coisa. Ou, você é escroto, você é politicamente incorreto, você é feio, você é qualquer... Menos sem graça. Sim. E o cara, a fama dele é do sem graça. E a Carol Conká, uma mina de minorias, digamos, né? Ela é negra, mulher, eu não sei se ela é LGBT, se ela é bi ou não, mas... Ela é uma mulher que representava muitas causas importantes e ela pegou tudo, colocou no saquinho de lixo e enfiou no cu, né? Cara, eu de verdade, assim, é evidente que eu também queria que ela saísse. A gente fica no Twitter, tava no Twitter, se divertindo. Ah, é a melhor hora pra raipar o Twitter é essa. É evidente. E assim, eu fico... No fim das contas, eu fiquei mal, assim. Porque quem... Não, de verdade, eu acho que eu fiquei mal pensando na causa. Tipo, do quanto, tipo, uma mina que era importante pra fazer a parada, eu acho... A sociedade vai ficar mais filha da puta, cara. É, agora tudo vai virar... É, mas tá querendo iluminar pra cima de mim, né? Então, vai ser uma merda. Quando chegar alguém sério com essas questões, que, assim, eu acho importante de serem discutidas no momento e do jeito certo, a parada vai ser pesada, cara. Porque vai falar, meu, eu não quero te ouvir, você não vem lá craque, não. É, é. E vai ser foda, cara. Eu acho uma pena, de verdade. Porque tava no movimento dessa onda progressista e legal de... De, pô, vamos dar voz aos negros, vamos dar voz aos gays, vamos dar voz... É... As mulheres. E ela veio e meio que falou, ó lá, gente, tá vendo? Vocês deram muita voz e muito poder, é isso que acontece. Mas não sempre. É. E não necessariamente... E não necessariamente é a regra, né? É, eu não sei se a parada é ter dado muita voz, mas é que, infelizmente, elas usaram errado. Usaram errado. Isso que é mais triste, assim. E... E eu sou um cara até bem chato, assim, não que tenha qualquer problema com esse tipo de situação, mas... Eu sou bem chato e, como eu tô te falando, aceito muito, mas eu fiquei chateado com o que rolou lá, cara. Sim, sim. Eu acho que deu muito pra trás. É. E... Cara, eu só esqueço as coisas que eu ia falar, cara. Ah! Ah, idade isso. É, a questão de... Você falou... Eu fiquei com... Não sei se foi pena que você falou do movimento, mas pela causa do que pela Carol. Sim. Entendo. Você chegou a ficar com pena da Carol em algum momento? Pena não. Pena não. Nem quando saiu... Cara, eu não consegui, cara. Sabe por quê? Do Negudinho, um momento eu fiquei. A hora que falaram pra ele, a hora que o... O Tiago contou a rejeição dele, a cara dele, velho... É, foi pesado. Foi uma cara... Foi muito sutil, mas você vai falar, caralho, derrubou o maluco. A Carol, falou a rejeição dela? Foda-se. Não. Ela deu entrevista pro G Show depois? Foda-se. Na mesma narrativa do que ela tava lendo da casa, ela manteve. Mentindo, falando que a culpa era dos outros, que ela sabia... E tudo que ela fez de errado... Não, eu sabia que eu tinha errado. Eu sabia, tanto é que eu pedi desculpa. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Em nenhum momento você sentia arrependimento nela, cara. Mas foi legal na Ana Maria, que tipo, a Ana Maria... A Ana Maria tem que apresentar o Domingo do Faustão agora. Que tudo ela falava, ah, que eu tava bêbada, ela falou de manhã, mas isso foi duas da tarde. Ela falou, aqui você não tava bêbada, né? Não, mas assim, eu acho que ela acredita que tá certo. É, é. É uma parada patológica. É muito... É pesado. É pesado, né? Porque, pô, se é um problema... Vamos falar a verdade? Se é um problema mental, é complicado a gente ficar apontando o dedo. Sim. Porque é um problema que precisa ser tratado. Não, é muito... É pesado a parada. Só que ela precisa querer ser tratada. Não adianta ela falar, ah, eu vou sair dessa casa, eu vou na psicóloga. Como se fosse uma coisa... Eu vou ali na farmácia, comprar dois... dois VIP Vaporuti, vou passar e eu vou tá show. Tipo, mano, a sua terapia vai ser, tipo, intensa, bicho. Porque o bagulho ali, cara, quem faz terapia normal é nós. Ela vai ter que fazer um tratamento de choque ali, porque o bagulho é pesado. Deve ser punk, né? Vamos fazer uma mágica, Roberto? Porra, faz aí, cara. Eu faço a que me coloque em risco primeiro ou a que coloca o Roberto em risco? Não, coloca você, velho. Eu sou convidado. Não, mas... Tem que ser bem tratado. Não, mas a que coloca você pra ele ficar agoniado. Tá, eu vou fazer isso. Mas, cara, agora falando muito sério, eu nunca, tipo, vi mágica de um cara profissional fazendo na minha frente. O meu sonho é falar, putz, eu vi o que você fez, cara. Se eu ver, eu posso falar? Olha lá, olha lá. Ele é tipo... O diretor do Vilela lá que ficou querendo me fuder. Não, é que é meu sonho, velho. Ele fala, porra, mano, desculpa. Eu fui no Vilela terça-feira, o diretor dele ficou querendo revelar todas as minhas mágicas. Comigo ao vivo, cara. Mas ele viu? Não, ele tá viajando em umas coisas. Ô, vazou aí essa aí que você fez, hein? Vazou o quê, cara? Essa mágica eu nem tenho que vazar, ela é meio que automático. Que maldito, cara. Eu fiquei puto, mas vamos lá, eu vou... Não, eu juro, cara, que eu falo, putz, esse cara aí eu queria... Roberto, essa... Mas eu não vou ver que eu sou burro. Não, essa mágica que eu vou fazer, ela tem algumas regras. Aham. A primeira regra é, depois que você fizer uma escolha, você não pode trocar. Certo. São duas regras, só duas regras. E quando você for puxar, você tem que puxar forte. Ok. Não tenha dó de mim. Porra, mano. O negócio é o seguinte, eu tenho aqui um anzol. Não, mano. Eu não quero mostrar muito bem pra você, porque eu não posso te mostrar... Não, você não... Não, velho. O que tá acontecendo aqui. Um anzol tá amarrado numa linha. Certo. São cinco linhas, tá? Ah, mano. Não, senhor. Não é pra mim que você tem que olhar, não. Olha pra ele. Não, mano. Ele tá cheio de anzol na boca, Roberto. Você pode acabar com a vida desse menino agora, Roberto. E qual é o... Porra, mano. Sério, cara. Pode puxar já? Pode? Ô, mano. Vamos, Roberto. O tempo tá passando. Pode? É, Roberto. Tá ficando difícil. Roberto, você gosta de lasanha? uma mágica tensa dessa, pô. Ai, cara. Pode? Mano, eu tô... Puta que pariu. Mano, essa... Cara, parece uma criança no Pumeto Carreira. Mano, eu tô desesperado, cara. Essa agora parece que ia sair o dente dele, mano. Não vai ser esse. Eu não vou trocar, não. Puta que pariu. Eu tava mordendo. Hum, hum, hum. Cara, põe o dedo. Ah, tá babado. Não, não vou pôr o dedo nisso aí, né? Tá bem babado, mas... Mano, cara. Que desagradável, mano. Gostou, Roberto? Não, teve uma que eu fiquei com cagaço porque parecia que ia puxar até o dente, velho. Eu tava mordendo uma delas. Puta que pariu. É, aí depois ele sai daqui e vai... Eu fico tremendo, cara. Eu fico com medo de fazer isso. Porque essa é a real. Não é... Opa. Não é sempre que ela pode dar certo, né? Pode dar errado. Cara, de vez em quando, a gente tá junto, ele começa, e eu fico tipo, não, eu vou prestar muita atenção. Você, você aqui, ó. Não, cara. É porque a hora que eu mais gosto de fazer mágica, eu sei o momento certo pra eu pegar a pessoa pra fazer a mágica. Quando as pessoas vêm me pedir pra fazer mágica, pra mim não é o momento certo. Tem mágico que gosta. Eu não gosto. Eu gosto de fazer mágica quando eu quero fazer. Sim. Porque eu sei o momento que a mágica vai funcionar melhor. E não é quando a pessoa pede. Porque quando ela pede, ela tá... É, vou pegar. Tá armadona. É. Quando eu vou fazer a mágica no momento que eu quero, eu tô pegando a pessoa num momento mais relaxado dela. E aí me facilita, eu tiro as melhores reações e tal. Mas, Roberto... Não, mas, cara, essa é agoniante, mano. Não, você não vai ser... Calma, que você não viu nada. Não, não vai ter... Você gosta de cenoura, Roberto? Nossa, fez um barulhão monstro aqui. Cara, eu gosto de bolo de cenoura. Segura a cenourinha. Tá geladinho, ó. Tem algum medo? Alguma coisa de cenoura? Não. Não. Até agora tá tranquilo, né? Não, cenoura é bom. Ah, puta, esses negócios... Eu gosto... Porque, assim, a galera que faz essa mágica, Roberto, costuma não mostrar direito como é que funciona uma guilhotina. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona uma guilhotina, tá? Olha só. Ela tem uma parte na frente. Segura pra mim. Certo. Cara, eu tenho agonia de ver isso. Ela tem uma parte atrás, tá? Que é igual a da frente, tá? E ela tem uma lâmina que passa no meio, tá? Quero que você examine a lâmina pra mim. Putz, cara. Eu vou te falar, né? A gente é primeiro convidado e aí... Ah, cara, que agonia isso, velho. Eu vou montando ela aqui, Roberto, ó. Não, não precisa montar, não. Você põe essa parte aqui, tá? Aí, eu quero mostrar pra você como ela funciona, tá? Não, não precisa. Ó. Tá. Aí, ó. Ela tem dois buracos, tá vendo? Um buraco aqui. Certo. Vou falar pra frente aqui um pouco. Um buraco aqui. E um buraco aqui, tá? Que tem que ficar meio equilibrado, assim. Só pra mostrar que tá com corte, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Tá? Certo. Tô dando pra ver na câmera aí, legal? Pô, cara. Ó. Não, olha bem. A mágica é pra você, você vai ficar. Não, eu sei que é pra mim. Ó. Tá vendo? Cortou bacana. Cortou legal. Tá? Você quer fazer, Roberto, ou não? Roberto. Ó, quero, né, cara? Já tô aqui, né? Já tá aí. Ô, mano. Tá dando pra ver na câmera aí? Ela subindo? Eu vou fazer o seguinte, Roberto. Eu vou pegar essa que cortou menos. Será que ela cabe aqui? Não, dá, dá. Acho que é esse aqui, né? Aqui ali não tá cabendo. Eu só quero fazer um teste com você. Coloca o braço aqui. Cara. É que aí não tá dando pra ver lá, né? Dá pra ver aí? Tá dando pra ver nessa? Show. Peraí, deixa eu ajeitar o mic aqui. Uma dica que eu te dou. Você é destro ou canhoto? Eu sou destro. Troca a mão, faz favor. Ah, não. Se dá problema, é bom pra não... Não, deixa aqui. É que aí você vai ganhar um INSS bom aí numa dessa. Não, INSS, cara. Não sou nem CLT. Põe mais aqui, que no pulso o pessoal fala que dói. Roberto, a principal parte dessa mágica. Certo. Ah, cara. Você tá sentindo a lâmina? Sim, tá bom. Ah, não, não, não. Peraí, você tá sentindo mesmo? Não, aqui sim, tá bom. Você sente a lâmina? Não é a lâmina isso ou eu tô louco? No manual falava que não era pra sentir, né? Não, mano. Viu? Puta que pariu. Ô, velho. Cortou? Graças a Deus, não. Ah, não. A cenoura cortou. O bra... É do contrário, José Rubens! Cara, na boa, mano. Sabe o que dá mais raiva? É você saber o que vai acontecer e ficar desesperado, mano. Pô, não, mas... Porque eu tenho esperança que você não queria cortar meu braço. Pô, você me traz um cara da mídia que erra. Ele deve ter o celular do Celso Fussomano. É uma semana que o cara tá batendo aqui na porta. Ah, cara, eu espero que tenha sido mágica. Nossa, velho. E o pior é que bate, né? O que é mais foda é isso. Ah, cara, eu não... Ah, cara, eu tô... Eu não... Que agonia, velho. Sério, cara. Sério. Pronto, ó. É uma experiência pra você contar em casa. Viu bem? Eu fiz mágica lá hoje com o menino. Ih, cara. Mano, que momento. E vou falar um negócio pra vocês. Eu tô com raiva porque eu não vi de onde saiu essa mágica. De verdade. Vamos continuar, Roberto? Sim. Que é a bendita técnica de você desviar a atenção, né? Que eu não vi. Eu tô com raiva. Ele tá muito bravo. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Eu tô com raiva porque eu não vi, senão eu não tinha falado. Eu adoro isso. Zé Rubens, a gente tá com tempo? Tá. Quanto tempo? Quanto tempo nós falamos aqui? 78 minutos. Pô, louco, bicho. Eu preciso te dar um baralho da minha loja que eu trouxe de presente pra você. Boa. Porra, obrigado. Esse aqui é o baralho Ice da Bicycle. Bicycle é a melhor marca, é a marca que os mágicos mais usam porque ele é um baralho mais liso e tal e virou um baralho convencional. O que ele tem de diferente mesmo? Você já vai entender. E por que eu escolhi o Ice? Porque o que combina com um guaranazinho gostoso? Naná. Boa. Um guaraná com gelo, né? Então agora o Bicycle Ice pra você. Boa. Abre ele e você vai entender na hora o porquê que ele é diferente. Você vai falar assim, agora eu sei porque a galera não gosta de usar o baralho que vem na venda da esquina, aquele baralho que é gorfado pelo seu tio. Pô, cara, baralho ruim é uma merda, né, meu? Pode rasgar isso aí, isso aí é de rasgar. Fio o dedo e rasga. Isso. Tá acostumado a enfiar o dedo, Roberto? Ah. Ah, mano, ele... Sentiu? Sim. Sentiu? Na hora, né? Pô, legal, esse aqui preto, bonito. Bonitão, né? Boa, gostei, valeu, mano. Tamo junto, tamo junto. Eu... A gente precisa fazer o Roberto assinar uma carta, né? E colocar... Por favor, uma carta. Mas antes, Roberto, eu preparei uma surpresa pra você. Ah, verdade, tem uma história, né, pra contar. A gente precisa saber se é verdade isso, né? Eu preparei uma surpresa. História? Você gosta de fanfic? Eu fiz uma sua. Você fez? Eu escrevo, eu gosto. Cara, ele escreve umas coisas... Ah, você vai entender, você vai entender. A gente viu uma fanfic minha com o Gema Please lá no canal, a gente riu muito. A tua é com quem? Você e o Matheus Canelo. Ok. Vamos ouvir, todo mundo? Tá pronto aí? Tá, gente. Então vamos lá, que eu quero prestar atenção, quero prestar atenção. Então, vamos lá. Roberto estava no seu limite. Aquela pandemia agindo dentro daquela cidade com cheiro de bueira entupido, combustível e colapso psicológico, estava asfixiando o diretor. Roberto era um homem simples, de gosto simples. Uma vitória do Corinthians, acompanhada de belas canções entregues por uma viola caipira, era o suficiente para alegrar aquele homem. Ele gostava muito do seu trabalho. Sua equipe e seu casting de influenciadores eram ótimos. Jovens engraçados e cheios de vida fascinavam o Roberto. Rebuscado, né, cara? Ele agradecia em silêncio todos os dias pela presença daquelas pessoas ali, mas Robertinho sonhava mesmo era com o interior, com a vida simples do caboclo. Sonhava com a nudez acompanhada de um belo banho de rio. Que aleatório, mano. Sonhava com o sabor da fruta apanhada do pé. Sonhava com o tonificado lombo do cavalinho que o levaria para cima e para baixo. Meu Deus, cara. A simplicidade de Roberto não era contemplada pela sofisticação urbana da metrópole. Ele vivia falando sobre isso com aqueles jovens engraçados, mas alguns não entendiam, outros entendiam muito pouco, mas um entendia completamente. Seu nome era Matheus Canella. Canella era o seu favorito. Como Roberto amava Canella. É muito aleatório. Via nele o Chico Bento encarnado. Via naqueles pezinhos de sola vermelha a liberdade do interior. Via naquele corpo que parecia nunca atingir a puberdade. A pureza em nadar nu com os amiguinhos. Meu Deus, mano. E Canella sabia disso. Sabia do amor de Roberto. E por isso, seus olhares para o diretor eram sempre longos. Eram sempre confessionais. Ele sabia que Roberto decifrava em poucos segundos. Cara, é incrível isso. Um dia, depois de uma gravação, Matheus notou Roberto meio cabisbaixo com o ar cansado, sem aquele vigor que o diretor costumava demonstrar. Sapeca como ele só, Canella se lançou no colo de Roberto e perguntou com um ar doce infantil. Tá tudo bem, Robertinho? Lançou no colo, mano. Robertinho sorriu e respondeu que sim, mas Canella não se contentou. Não se contentou. Um tigrão desse me ando fraquinho assim? Mano. O que aconteceu? Ando cansado, Matheus. A pandemia, o trabalho, a cidade. Eu sei, eu sei. Tá tudo bem, disse Canella. Eu só queria o interior, sabe? Queria os encantos do mato. Queria que a vida fosse mais simples. Matheus, já aconchegado no colo de Roberto e acariciando o seu rosto, perguntou. Quer me ouvir cantar? Nossa, mano. É sempre bom te ouvir cantar, meu roxinol. Cantar o quê, meu roxinol? O que você quer que eu cante? Robertinho pensou, pensou e em um sorriso achou a resposta para a pergunta. Ele queria ouvir Cabocla Tereza. Que porra de música é essa, mano? Canella, então, se aproximou, aproximou aquela boquinha de devorar goiaba na orelha de Roberto e começou. Mano, de onde saiu esse cara? Lá no alto da montanha, numa casinha estranha, toda feita de sapé. Foi difícil segurar a emoção. Roberto se concentrava em não chorar, pois ele sabia que se a primeira lágrima saísse, talvez não parasse mais. Entretanto, era difícil conter a emoção e a fragilidade diante da calmaria trazida pela voz daquele anjo. Quando ouvi um trecho, há tempo eu fiz um ranchinho pra minha Cabocla morar. Mano, só ele conhece essa música, velho. Os esforços de Roberto para manter aquela fortaleza intacta fracassaram. As muralhas começaram a ruir e ele apenas conseguia chorar e abraçar Canella com força. Seu Amácio Mazaropi particular. Terminada a música, Robertinho beijou a testa de Canella e jurou que jamais deixaria algo acontecer de ruim com aquele menino, pois aquele menino era o seu pedacinho de interior, dentro da cidade grande. O que esse cara tá tomando, velho? Canella, com a cabeça no peito de Robertinho, se sentia a pessoa mais protegida do mundo. Te amo, Matheus, disse Roberto. Segura, peão, respondeu Canella. Fim. Mano, completamente xarope, velho. Eu avisei no começo, eu avisei. Gente, cara, velho, que, olha, eu me divirto com essas fanfics. Tem até uma outra também. Cara, é incrível quando eles criam um universo assim. Eu fico imaginando o que, assim, o que tava usando e a bagagem intelectual do ser humano pra chegar nisso. Não, o pior é ter uma bagagem, ter um vocabulário legal e usar pra isso, velho. Por favor, cara. Qual é a sua descrição do Twitter e do Instagram, você lembra de cabeça? Eu acho que é roteirista, produtor e... Amante do quê? Amante de cultura inútil. É isso. Amante de cultura inútil. É isso. Sem saber, você me ama, cara. Será, velho? Me ama. E a gente precisa se conhecer mais, cara. É, eu acho. Deixa essa pandemia passar. Eu te levo pra comer um chocotone. Ah, cara, a gente precisa pensar e tal, porque eu sou casado, né, cara? Ah, mas já levou pro sexual. Eu não tava vendo nada pro sexual aqui também, não. Mas fazer o quê, né? Roberto. Eu? Cartas na mesa, você escolhe uma pra assinar. Eu gosto, se eu fosse você, eu escolheria a mais branquinha, pra assinatura ficar mais bonita. Putz, eu tinha pensado... A ideia é boa. Ah, cara, eu vou pegar o nove. Eu gosto muito do nove. Vai de nove, vai de nove. Enquanto isso, eu vou tentar fazer uma mágica com essa varinha aqui. Porra, mano. Para com isso, velho. Tem mais, não. É uma merda essa mágica. Eu vou amanhã devolver na loja, cara. Celso somando. Não, na hora que o cara me vendeu, ele falou, faz um estralo tipo de arma. Não, e ainda bem que não, né, cara? Senão eu morria aqui. Eu queria assustar o Robertinho com a minha varinha aqui. Porra, velho. Fraco. Fraco. Putz, o pior é que eu assinei mesmo, mas vou colocar meu nome aqui. Não que valha muita coisa. Coloca hashtag um depois, pras pessoas saberem que é o primeiro episódio. Hashtag um? É. Em qualquer lugar da carta. Ok. Hashtag um. E é com isso... E essa caneta aqui não some, é isso? Essa eu não sei. Passa o dedinho. Espero que não. Ela some um pouco, eu estou achando, viu? Deixa eu ver. Olha aí. Vai ter que esperar secar, vai ter que esperar secar. Boa. Ó, pessoal. A gente vai esperar secar. Vai colocar dentro do Abacacem. Vai ser a primeira carta do Abacacem. E aí, quando a gente chegar em 100 mil inscritos ou 100 episódios. Boa. A gente vai, de alguma forma, sortear isso aqui. Fazer uma rifa, fazer um... Quer colocar? Coloca o convidado? Tem que colocar. Será que seca a tempo? Eu ia falar para você dobrar, mas depois eu dobro. Deixa ela secar. Se dobrar, vai ficar manchado. E aí, alguém, algum falacadabra, vai levar essa iguaria aqui para casa. Tem alguma coisa para finalizar, Zé Rubens? Ele não me respondeu. Você gosta de lasanha? Cara, adoro lasanha com guaraná. Muito bom. O cara é liso, hein? O cara é liso. O cara é bom. O cara é o João Dória do YouTube, cara. Não, desculpa, desculpa. O cara é o... O Amácio Mazaropi. Isso, do entretenimento, da internet. Roberto, eu queria falar que foi muito bom ter você aqui, cara. Eu sempre gostei. Eu sempre fui muito com a sua cara por algum motivo. Eu sempre te achei. Não sei se é porque parece um tio que todo mundo queria ter e tal. Mas, cara, eu estou muito feliz. Você é muito legal, cara. A hora que você acha que vem um elogio... Mas eu estou elogiando, cara. É bom. Eu não falei que você não está elogiando. De verdade, eu achei muito legal vir. Trocar ideia aqui é sempre bom. Precisou, gritem que eu não venha mais, mas pode chamar. Aí, precisando de ajuda para descer a escada. Não, o Roberto vai fazer a ponte com o restante da galera do Coisa Nossa. Nós vamos encher essa mesa de Guaraná aqui. Não precisa me pagar nada. Só traz os meninos para mim. É, Roberto, por favor. Até porque vai pagar o quê? Para um canal com 12 inscritos. Até porque, como a gente não tomou o Guaraná, a gente tem que lamber o dono. Por favor. Trazer o moço aqui. Roberto, muito obrigado por ter vindo, cara. Valeu mesmo. Valeu, obrigado. Obrigadão por ter estreado. Pô, se alguém me chamar, você é o primeiro do meu podcast, eu não ia. Faz uns três aí para eu ver se dá certo. Você confiou em mim só porque eu sou corintiano, né? Mas na boa, evidente, confiei porque é corintiano e eu acho que justamente por saber que é o primeiro e trampar com isso, eu acho que é legal. Entendi. Porque, mano... Você entende o nosso lado, né? Sim, estamos juntos, cara. Que isso? Ah, e vocês abordaram futebol. Eu queria aproveitar o espaço e falar, Lucas Lima, sai do meu time, por favor. Leva o Luan junto, por favor. O Luan, o Jonathan Cafu, o Jô, e assim a gente vai terminando falando só o nome dos Carê, Everaldo, Ederson, Camacho... Não, mano, não me lembra de mais gente assim. Gabriel, quem mais? Mateus Vital. Se o Felipe Melo quiser aproveitar o bonde também, eu vou ficar muito feliz. Você acabou com a nossa chance de ser campeão mundial, cara. A gente vai ser piada pro resto da vida. Deixa eu falar uma coisa, cara. O meu sonho é apanhar do Felipe Melo. Mano, onde vai parar isso? Acabou, né? Real. Porque assim, o meu sonho é bater nele. E se eu batesse nele, eu ia apanhar. Não, você vai apanhar. Ou seja, o meu sonho é apanhar do Felipe Melo. Você vai apanhar. Felipe Melo, vem aqui um dia, nós vamos sair na mão. Galera, muito obrigado. Lembrando os patrocinadores, lojedemagica.com.br, cupom abracadabra, pra 10% de desconto na loja. E magicaprofissional.com.br, pra comprar meus cursos de mágica. Logo vai vir curso novo aí, que a gente pretende gravar... Eu não falei pra você, viu eu? Eu pretendo gravar meu próximo curso de mágica aqui, porque, cara, é muito bonito esse lugar aqui. Legal, bonito. E o curso Fala Cadabra também, pra ganhar 30% de desconto, magicaprofissional.com.br. Tá bonito, eu só acho que podia estar um pouquinho mais verde, cara. Você tá achando que tá muito vermelho? É, eu acho que um pouquinho mais verde ficaria... Tem como trocar a cor? Só pra finalizar e deixar ele feliz? Você falou no final, Roberto. Ah, cara, desculpa. É que eu quis ser educado, né, cara? E mudou? Aperta, aperta isso aqui, ó. E mira aí atrás do C. Aí. Não, é no chão, é no chão a luz. Poxa, já que ficou tudo verde, vamos aproveitar a brecha e puxar aqui, vai. Quando o sujo... Cortou, cortou, cortou. Cortou, cortou.